Depois de tempos de espera até que enfim o meu Android atualizou E eu vou contar um pouco pra vocês do que eu tô achando, de quais foram as mudanças que eu percebi E quais são realmente as minhas primeiras impressões dessa nova versão do Android Bom, meu celular já atualizou já faz uns dois dias, se eu não me engano, acho que é mais ou menos isso mesmo Inicialmente eu já tô gostando muito, eu gostei muito do visual, assim, da... A minha primeira impressão foi ótima E eu vou falar e mostrar pra vocês também quais são as mudanças, assim, que eu reparei Pra quem não sabe, meu celular é um Moto G5S Plus, tá? Eu continuo com o mesmo celular Então se você tem o mesmo celular que eu, mas ainda não atualizou Aguarda só um pouquinho que vai chegar a tela pra você O meu namorado tem o mesmo celular que eu, mas no dele ainda não chegou, então ele ainda tá esperando Bom, uma diferença que você vê logo de cara mesmo é a diferença da tela inicial As letras estão diferentes Eu não sei, você vê e nota mesmo que tá diferente Uma coisa que agora dá pra fazer com o celular bloqueado, que não dava pra fazer antes É, por exemplo, baixar a barra de notificações e desativar, por exemplo, o Wi-Fi Desativar ou ativar as coisas da barrinha lá em cima Antes não dava Você tentava desativar o Wi-Fi, por exemplo, com a tela bloqueada Ele pedia pra você desbloquear, mas agora não tem esse problema Dá pra você, com o celular bloqueado mesmo, ativar os dados móveis, ativar a lanterna Mexer em toda aquela barra de configurações que tem em cima do celular Mesmo ele estando bloqueado Então eu gostei bastante disso, é bem prático E uma coisa que mudou também na barrinha lá em cima de notificações foi a porcentagem da bateria Antes a porcentagem ficava bem dentro da bateria mesmo, né? Agora a porcentagem fica do lado A barra de notificações também tá com um visual novo Tá com um fundo branquinho, agora antes era escuro, né? Agora tá branquinho E pra ver as notificações de redes sociais, enfim, mensagem Você não precisa baixar duas vezes Se você baixa uma vez só e já aparece todas as notificações lá Pra você ver, pra você responder, enfim Nesse novo Android, o visual dos apps, ele mudou um pouco Agora eles são arredondados E o visual das pastas também mudaram E uma coisa legal que esse novo Android permite É de mudar a aparência do símbolozinho dos apps Mas como assim? É só você apertar e segurar na página inicial E lá perto daquelas configurações de plano de fundo, widget Do lado tem a opção configurações da página inicial E dentro dessas configurações dá pra você mudar o estilo dos apps Então você pode deixar ele arredondadinho mesmo Pode deixar ele quadradinho com as pontas arredondadas Você pode deixar ele em gota, em lágrima, né? Como tem dizendo lá Então é bem legal, gostei dessa opção Mas eu prefiro realmente os aplicativos mais arredondadinhos E lá nas configurações, as configurações elas estão mais agrupadas Elas estão mais compactas E aí pra ficar mais fácil você achar uma configuração Tem uma barrinha de pesquisa lá em cima Que você pode procurar a configuração que você quer achar, enfim Eu gostei muito desse visual Acho que ficou uma coisa mais enxuta e mais limpa mesmo Eu prefiro assim Outra mudança que eu também reparei É que agora quando você aperta e segura em algum aplicativo Aparece a informação de você ver as informações do aplicativo Eu vou mostrar aí pra vocês na imagem como é que ficou, tá? Então é só apertar e segurar o aplicativo que você quer E aparece lá, além de outras opções, né? Aparece a opção de você ver informações do aplicativo As configurações do aplicativo, enfim E também tem um novo gesto agora que você pode ativar ou desativar Que é clicando duas vezes no botão do Power Você ativa a câmera Que eu acho que vai facilitar muito a vida também Foram acrescentados também alguns motuações novos É só você ir lá naquele aplicativozinho Moto Que você vai ver os novos motuações Eu vou mostrar agora pra vocês quais são os novos motuações que tem nesse Android O novo motuação é o controle de mídia Que permite você pular ou voltar numa música mesmo com a tela desligada Somente usando os botões de volume Então basta você apertar e segurar os botões Pra cima você avança e pra baixo você volta a música Outro novo recurso é o de editor de captura Logo após você tira o print Então assim que você tira o print Aparece abaixo algumas opções de edição Se você quiser cortar, excluir, enfim E por último o meu novo recurso preferido Que é o de tirar print usando apenas 3Ds na tela É muito mais prático tirar print assim Basta você colocar 3Ds na tela e manter pressionada E só isso gente, sério, melhor coisa Outra pequena mudança também que tem nesse novo Android É que agora quando tem notificação pendente de algum aplicativo Fica tipo uma bolinha azul ou é verde Bem no ícone do aplicativo Então fica essa bolinha lá alertando pra você Que tem coisas novas pra você ver nessa rede social Nesse aplicativo, enfim E é isso gente, essas foram algumas das mudanças Que eu notei, né? Que eu reparei nesse novo Android Oreo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Como vocês sabem eu não sou expert em tecnologia e em celulares Mas eu sempre gosto de vir aqui pra falar a minha experiência pra vocês, tá? Do que eu tô achando, enfim Porque eu sei que vocês gostam de saber Se você gostou não esquece de deixar o seu like aqui Porque isso me ajuda demais E caso você ainda não me conheça Eu nunca nem me viu nesse mundo da internet E não é inscrito aqui no canal Já se inscreve aqui abaixo Pra não perder os próximos vídeos que eu vou postando por aqui Ah, me sigam lá no Instagram, tá? Eu mudei o meu user Eu vou deixar aqui pra vocês verem E pra vocês me seguirem por lá Me acompanharem no meu dia a dia Super beijo E cheiro E um abraço a todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau